Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Neste vídeo eu vou ensinar vocês a fazer um selo para os seus livros. Talvez você tenha uma série de livros com vários volumes e queira fazer um selo para a sua série, que eu acho que fica super bonitinho para indicar que é uma série. Então eu vou ensinar vocês hoje a fazer este selo. Primeiro você vai escolher a imagem de fundo do seu selo, pode ser uma imagem que você edite, personalize ou simplesmente você já baixa a editada. Eu já vou usar uma que eu baixei lá no Pinterest. Vou clicar no circulozinho ali embaixo e depois no quadrado um por um. Prontinho. Aqui eu vou colocar o nome da série. E vou adicionar todos os títulos separados um do outro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu vou personalizar com as fontes. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eu vou ensinar vocês a criar um efeito com o texto. Primeiro você vai escolher a cor do texto. Você vai escolher a... A rosinha bem clarinha. Assim. E vou copiar esse mesmo texto e colocar por cima. Vou trocar a cor só diminuindo a opacidade dessa cor. Assim. E vou colocar um contorno. Assim. E vou fazer essa mesma coisa colocando por baixo. E diminuindo a outra opacidade. Agora eu só vou adicionar uma sombra. Assim. Eu vou trocar a fonte do série. aqui. Porque essa fonte não aceita acento. aqui. E vou colocar... Passamento. E depois centralizar. Agora eu vou adicionar uma forma. Um círculo. Um círculo. Isso. E vou aumentar o tamanho dele. Assim. Assim. E centralizá-lo também. E depois colocar por baixo de todos os textos. E tirando a opacidade também. Assim. Se você quiser colocar preto também. Acho que fica legal. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dele. Assim. Assim. Prontinho. E agora você vai adicionar o volume do livro que você vai colocar. Então. Você vai personalizar. Vai colocar volume 1. Volume 2. Volume 3. Ou quantos volumes tiver. Para cada capa. Então. Aqui eu vou colocar volume. 1. Um... Obrigada. Agora eu vou adicionar um arabesco. Prontinho, este foi o selo. Espero muito que vocês tenham gostado. Para salvar, é só salvar em PNG. E prontinho. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E deixe seu comentário com alguma dúvida ou alguma sugestão. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.